Fala galinha do meu canal, tudo beleza? Galera, seja bem vindo Quem é cristão tão, só quem é cristão tão Você é bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, já vai deixar seu like, já vai compartilhar o vídeo, se inscreve no canal e você tem mais tudo Galera, você é bem vindo a casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim E o tema da palavra hoje é Estou à procura de um milagre Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus O que vem com esse que diz Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Olha só Jesus O que Deus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é a sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é a sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é a sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é a sua casa Nós deixamos ela pra você Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Vem me incendiar, vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça Nós deixamos ela pra você Você, esse nome clamor Vem me incendiar, vem me incendiar Nós conseguimos Tu és um morador Tu és um morador Tu és um morador Tu és um morador Tu é um morador Tu és um morador Tu és um morador Vê Jesus Vê Jesus pode entrar Mude todas as coisas De lugar Mude tudo de lugar Meu Deus, que Deus Vai mudar a minha história No lugar da teia de aranha do pecado Meu Deus, que Deus Eu trago flores, flores que trazem vida, vida pra essa casa Vai te tocar E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado Me mata, me mata Eu tiro a sujeira, jogo no lixo E deixo limpo, purifico A casa onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Se você essa casa Pega soltando o céu E diga, essa casa Essa casa é sua casa A casa é sua casa A casa onde eu pretendo habitar